Sim, é claro que eu vou. Já tô indo. Aonde vai? Era a Alison. Vamos fazer um jantar na Bonita e ela ligou pra me chamar. Um jantar de quem? Não sei. Posso ir? Sim, claro, claro. Vou mandar te levar, mas depois me avisa quando chegar. Você quer que eu te conte tudo o que aconteceu lá?